Música A Luna e o Miguel, eles se encontram num momento de muito fuzuê da história, vocês vão ver logo no primeiro capítulo, e é uma relação de parceria. Eles se unem mesmo ali, ele entra na busca da Luna pela mãe dela, ele vira um grande aliado, e é muito bonito como ele acredita e estende a mão pra ela, pra ajudá-la nessa busca, e eu acho que essa é a forma mais linda de se amar alguém, né? A Luna vai ser a maior transformadora da vida do Miguel, a Luna vai mostrar pro Miguel coisas que ele é capaz de fazer que ele jamais imaginou, indiretamente, pelo amor que ele sente por ela, ele vai fazer muita coisa, e o amor muda a gente, o amor move o mundo. Jefinho Sem Vergonha é apaixonado pela Luna, obviamente eles namoravam, em algum momento ali ele pisou na bola com ela, algumas foram algumas pisadas de bola, só que numa dessas pisadas de bola aparece um outro rapaz, que é o Miguel. Ela tem afeto, por ela mesma. E pelo dinheiro, e pelo poder. Mas sim, a gente consegue ver pitadas de humanidade também ali na relação dela com o filho, mais pra frente, na relação dela com o marido, mas os princípios dela são controversos, assim, ela não é uma personagem muito humana, eu diria. O Heitor é o vilão mais atrapalhado que eu conheço, ele só faz as vilanias amando de preciosa, eu acho que ele é totalmente apaixonado por ela, e ele se acha super poderoso, mas ele não manda em nada. Eu vou interpretar o Pascoal Garcia, um dos vilões da novela, um cara sombrio, inescrupuloso, assim, um verdadeiro vilão de novela, mas que por fora é um cara refinado, que se veste bem, diferente de tudo que eu já tinha feito até agora. A Luna é uma mulher batalhadora, guerreira, otimista, que tem todo o gingado, o jogo de cintura ali pra lidar com as dificuldades da vida, e ela vai passar por várias, vocês vão ver. A Maria Navalny é mãe da Luna, nossa protagonista, é uma cantora da Lapa, uma cantora da Noite, e que nesse momento da novela, ela está, inicia a novela desaparecida, e ela é relatada pela memória dos outros personagens, que é uma coisa muito interessante de como as pessoas a viam. Mas daqui a pouco ela está de volta. O Nero, eu acho que é um presente. Quando eu recebi o texto, comecei a ler, é um personagem tão rico, humano, né? Que um homem que começa na feira, constrói o que ele constrói, essa loja Fuzuê, no centro do Rio de Janeiro, um homem que não admite injustiça, que acredita nos seus valores, que acredita na família. A mãe de uma menina tão cruel, tão gananciosa, e esse olhar dessa mãe, que vai descobrindo aos poucos que tipo de filha que ela tem, é um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo, ela também vai descobrindo muita coisa que ela não conhecia da vida dela. O que o público pode esperar da relação de Francisco e Soraya? Fogo. Pimenta. Treta. Dendê. Treta, treta. Treta. Porque é um casal que, assim, não sei nem se é um casal, eles não se suportam, eles não têm nada a ver um com o outro. O Rui Sodré, ele, com o próprio visual, já dá uma indicação, ele é um setinho total, ele é um empresário de moda, ele está sempre na vanguarda da moda e tal. E ele vem, ele começa no capítulo 14, ele vem para fazer um verdadeiro Fuzuê nos Braga e Silva. Eu sou a Sinara Leal, faço a Cecília. Vocês não podem perder o Fuzuê, porque tem muita ação aí pela frente, hein? Oi, gente, eu sou a Jéssica Cores, eu faço a Olivia de Castro, não percam o Fuzuê. Muita ação de verdade, muito mistério. E, ó, história leve para contar para vocês, viu? E muita comédia, com muito amor também. E não percam o Fuzuê, por quê? Eu sou a Noêmia Oliveira, eu faço a querida, e vocês não podem perder o Fuzuê, porque está um grande o Fuzuê, e porque está muito divertido. Vem comigo, tem muita coisa boa para lá pela frente. Me tantinha, queridas. Desculpa, vocês estão falando com a rainha do Fuzuê. Elas são bobagem. Vem para o Fuzuê. Vem, 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 vem. Caíto Figueroa Reutemann. Bom, com o sobrenome Figueroa, da Laurinha, de Rainha da Sucata, e Reutemann, da Odete, da Heleninha, ele é um apaixonado pelas novelas, é um noveleiro raiz, é um sensitivo, e se acontecer alguma coisa perto dele, ele recebe uma notícia da última novela e responde com jargão. É óbvio que eu sou pai dela 24 horas, mas não quer dizer que eu vá atrapalhar, vou deixar isso atrapalhar, o desenrolar dela dentro de um set. Até porque a gente tem que se comprometer muito, a gente aceitou fazer esse trabalho, então a gente se compromete bastante. Claro, ele é meu pai, eu sou filha dele, só que no momento de trabalho, a gente está ali como colegas. É isso. Colegas. Tantos autores que dizem uma história de curar em Fuzuê é uma novela que tem muito humor, muito romance, mistérios, drama, conflitos familiares, conflitos humanos. É uma novela para quem gosta de novela, com todos os elementos do folhetim. Sem dar spoiler, né, eu preciso dizer que um dos tesouros dessa novela é o Fabrício Moberto. A novela é uma arte coletiva, né? E, assim, o nosso principal pacto é vamos nos divertir, trabalhar no simples e contar bem essa história, porque a gente parte de um bom texto e de personagens muito sólidos com a comédia leve e solar. Música 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 Música